Oi, estamos aqui de novo, mais uma entrevista no Festival de Quadrinhos de Limeira, e agora com o Laudo, falando um pouco mais sobre, um pouco sobre a Bonelli, se você tem alguma experiência com a Bonelli, mas fala dos seus quadrinhos atuais, o que você tem de lançamento? É, eu assim, eu não sou um grande consumidor da Bonelli, mas sempre li Bonelli, principalmente Dylan Dog, Tex, Ken Park, Júlia, enfim, eu sou uma ideia do que é a Bonelli, do que são a, do jeito de produzir quadrinhos, do grande consumo que tem dos quadrinhos da Bonelli, trabalhar para um grande público, isso eu acho muito bacana, muito saudável, você ter uma produção de quadrinhos que abrange um público, que extrapola o nicho do leitor de quadrinhos, isso eu acho muito bacana. E o Bonelli trabalha com uma coisa que também para mim é agradável, que é a... ele faz o entretenimento, né, eles fazem uma boa história, simples, mas bem trabalhada, personagens carismáticos, então aí o Tex está aí há 70 anos, né, então isso é uma fórmula muito simples e básica para você fazer quadrinhos, isso aí acho muito legal, que inclusive deveria de certa forma ser pensada aqui para o quadrinho brasileiro também, né, a gente extrapolar um pouco do nicho de quadrinho e ter leitores normais, né, digamos assim. Eu acho interessante assim, da Bonelli, porque ela trabalha, na Itália parece que trabalha com gênero, mais com gênero narrativo de cinema, do que outros lugares, como Estados Unidos, que a gente vê uma pegada mais super-herói, mesmo o quadrinho franco-belga, você tem uma característica, e para mim a característica da Bonelli e da Itália é o quadrinho de gênero, personagens de terror, personagens de ficção científica. Inclusive, eu estava vendo a exposição aqui, que são ícones ali da Bonelli, do personagem, e são bem icônicos mesmo, né, você tem, por exemplo, Tex, que é, o nome é derivado de Texas, né, acho eu, Dylan Dog, sabe, Nathan Never, até os nomes, sabe, os estereótipos, não tem nada tão assim, mas são extremamente populares, são bacanas, são legais, são verossímil, você, eu tenho hábito de falar, sem denominar, até o produto mais fraco, e quem é leitor da Bonelli sabe, né, até a produção mais fraca, digamos assim, da Bonelli, em termos de quadrinhos dele, é legal, né, então assim, é, eu não sei, não sou um entendedor, mas é uma fórmula simples, né, os caras, sabe, não tem grandes diagramações ali, não tem grandes trabalhos, mas funciona muitíssimo bem. Tem algum quadrinho que você lembre, algum personagem, alguma história que tenha marcado da Bonelli, que você goste? Cara, eu... Mesmo que você não saiba o nome, alguma passagem que você... Cara, assim, não tenho título de história realmente, mas, por exemplo, eu lembro de uma das primeiras leituras do Dylan Dogg, acho que ainda no final dos anos 80, acho que é isso, eu lembro de ter altas gargalhadas de diálogo do Groucho, né, que é o parceiro do Dylan Dogg ali, aquela coisa louca, anárquica, que o personagem tem ali, aquilo me cativou muito ali, sabe, então, é, mas tem grandes histórias. Eu, recentemente, li um texto do Breckia, do Henrique Breckia, que é filho do Breckia, lá, o grande ilustrador, Mort Cinder, lá, tal, que é uma obra-prima, aquilo, a arte ali dele, né, maravilhosa, eu li há pouco tempo mesmo, então, assim, de novo, são histórias simples que te pegam. E de quadrinho seu agora, você tá lançando, o Santo Sangue é desse ano, é, tem, deve ter alguns meses, nem isso. Cara, não, deve ter, nós estamos em setembro ainda, né, não, cara, tem um mês, a gente lançou no, na Bienal de Curitiba, ali, pela Jupat, Jupat Books, e, na verdade, é um trabalho que foi feito o ano passado, é um roteiro que já tava há algum tempo pronto, né, aí eu propus pro Marcel a gente fazer, era uma ideia, é uma ideia minha, começar a abrir um pouco mais o campo de produção minha e não ficar só na coisa de eu escrever e desenhar, até porque eu tenho parcerias armadas com outros roteiristas, né, então, e vendo, assim, a grande produção que o Marcel tava fazendo, tomando, né, e de qualidade, e aí havia algo ali que eu achei que combinaria com o Santo Sangue, a gente conversou e ele sacou muito bem qual era a minha ideia e fizemos a história, tinha a ver, né, o desenho dele, a forma dele acabar tinha a ver com a proposta do quadrinho e foi perfeito. E acabou de lançar o Santo Sangue, eu sei que tá super fresco, mas tem novos projetos ainda pro ano que vem, acho que o CCXP tá muito em cima, mas mais pro ano que vem. Não, tem, assim, pro CCXP existe, eu vou lançar o terceiro número da Tianinha, né, que eu vou encerrar um ciclo de publicação e aí vou começar a trabalhar num outro esquema de edições dela. E pro ano que vem tem um trabalho já mais arrojado, tem todo um esquema já em andamento, chama As Senhas de Charlotte, que é um trabalho que eu tô fazendo com o Lilo Parra, que é roteirista, e tem cores do Omar Vinole, né, que trabalhou comigo em vários quadrinhos, que é uma adaptação de um texto do Waldo Vieira, lá do grupo de Conscienciologia ali do Foz do Iguaçu. Esse é um trabalho maior, que faz parte de um projeto Transmídia aí. Tem mais coisa, mas é aquela história, vamos fazer primeiro, né? Vamos fazer. Obrigado, foi muito legal a entrevista e bom resto de evento. Opa, todos nós. Obrigado. 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 Obrigado.